Já ouviu falar no tripé da produtividade? Então já clica no like e vem ver esse vídeo que eu vou te falar as três coisas que você precisa fazer aí na sua vida pra ser mais produtivo. Olá pessoas, bem-vindos ao Organiza Daphne. Ser produtivo acho que é uma das coisas que a maior parte dos humanos quer. Se você consegue produzir mais e melhor, você pode conseguir um emprego melhor, você pode ganhar mais, você pode ir melhor numa prova, além de conseguir aproveitar mais a sua vida. E pra você produzir mais, no sentido literal da palavra, tipo fazer mais coisas, você precisa usar ferramentas que te ajudem a chegar nesse objetivo. Aqui em casa a gente sempre aplica isso pra tentar ser sempre mais produtivo, fazer mais, produzir mais e com melhor qualidade. E por isso eu vim falar sobre o tripé da produtividade, que são três coisas que você precisa aplicar na sua vida pra que essa produtividade funcione, que ela aconteça. Quando eu pensei nesse vídeo, resolvi trazer o nosso amigo dicionário, porque eu acho que é muito importante entender o significado de cada uma dessas palavras. A primeira delas é objetividade, ou seja, ser objetivo. Qualidade de objetivo. Ausência de opinião preconcebida. Eliminação de influências subjetivas. Logo vamos para objetivo sem rodeios. Seja objetivo nas coisas que você precisa fazer. Ou seja, pra você ser produtivo, você precisa definir seu alvo, você precisa definir qual é o seu objetivo, onde você quer chegar. Por exemplo, uma coisa que eu fiz aqui. Eu queria que o Organize a Daphne fosse uma referência de organização. Então qual era o meu objetivo ali naquele momento? Era aprender o máximo sobre organização. Então eu fui fazer um curso de Personal Organizer, no qual o meu objetivo era me tornar uma profissional da área. Quando você define seu objetivo, você precisa ter bem claro quais são os passos que você tem que dar pra chegar lá naquele final, naquele alvo. Definindo esses passos, vai ficar mais fácil a execução de cada um deles. Às vezes a gente fala, ah, eu quero melhorar no emprego. E aí você não sabe quais são os passos. Não tá claro pra você o que você precisa fazer. O que vai te ajudar a melhorar no emprego? Ou, por exemplo, o que vai te ajudar a melhorar naquela matéria, em passar naquela prova? Quais são as etapas que você precisa passar? Quais são as coisas que você precisa fazer objetivamente pra alcançar o seu alvo lá no final? A segunda coisa muito importante é o planejamento. Planejamento é o ato ou o efeito de planejar. Ou seja, traçar um plano. Organizar esse plano. Quando a gente pensa em planejamento, a gente tem que traçar todas as etapas que a gente tem que passar. Quando eu decidi que ia ser personal organizer, eu comecei a definir quais eram os passos que eu tinha que fazer. Pra ser personal, o que eu precisava? Achar um curso. Então eu fui pra internet pesquisar lugares que davam curso pra especialização de personal organizer. Separei alguns lugares. Daí eu comecei a ligar pra esses lugares pra saber data de aula, valor, qual era o conteúdo de cada um desses cursos. Depois que eu descobri tudo isso, eu fui ver qual era a distância de casa. Se era fácil chegar, se dava pra fazer. Como é que eu ia chegar lá. Tendo tudo isso na minha mão, eu defini qual a escola que eu ia fazer. Quais os dias que encaixavam na minha rotina que eu ia conseguir fazer essas aulas. E quanto tempo isso ia demorar. E se cabia no meu orçamento. Esses foram os passos que me levaram a alcançar aquele objetivo lá no final. Que era ser uma personal organizer. Eu fui planejando todas as coisas que eu precisava fazer. O planejamento também dos meus horários. Porque esse curso ia tomar algumas horas. E que eu precisava organizar as minhas tarefas pra não acumular nada. Pra dar tempo de eu conseguir fazer todas as minhas tarefas antes de ir pro curso. Quando a gente fala sobre organizar as tarefas. Eu sei que nem sempre tudo sai perfeitamente do jeito que a gente planejou. As vezes pode ter um imprevisto e isso é super normal. Mas tenha certeza que se você não planejar nada. Os imprevistos vão ser muito maiores. Vão ser muito mais difíceis. Porque você não tinha nem ideia pra onde você tava indo. Então quando a gente planeja. Quando a gente organiza tudo que a gente tem que fazer. Fica mais fácil de você saber se cabe dentro da sua agenda. De quanto tempo você vai precisar. Quantos dias, quantos meses você vai precisar. Pra poder alcançar o seu objetivo. O terceiro ponto mais importante é o foco. Aqui na definição de foco tem várias coisas. Tem até pra matemática. Mas vamos usar alguns. Por exemplo, ponto para qual convergem os raios emitidos por uma fonte de luz ou de calor muito afastada. Ponto de reunião, centro de convergência. Ou seja, é pra onde você tá olhando. Por exemplo, enquanto eu tô fazendo esse vídeo aqui. Eu tô com foco total aqui nesse assunto. Eu não tô pensando nos outros vídeos que eu vou editar. Eu não tô pensando nos outros e-mails que eu vou responder. Porque eu preciso prestar atenção aqui. Nesse momento. Quando a gente tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente acaba dividindo a nossa atenção. E não quer dizer que você não consiga fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você pode sim conseguir fazer. Só que como você tá dividindo a sua atenção, você passa a demorar mais tempo pra acabar aquelas coisas. Porque não é exatamente só nisso que você tá pensando. E às vezes essas tarefas acabam saindo meia boca, sabe? Porque como você não tava com foco totalmente em uma única coisa, você vai fazendo mais ou menos aqui, mais ou menos aqui, mais ou menos aqui. Sendo que se você simplesmente falasse, não, eu vou prestar atenção só nisso aqui agora. Eu vou separar uma hora do meu dia pra poder prestar atenção só nisso. Seu cérebro tá concentrado só nisso. Sua atenção tá concentrada só nisso. Então todos os seus pensamentos estão voltados só pra isso. Antes eu achava que quanto mais coisa eu conseguia fazer ao mesmo tempo, mais produtiva eu tava sendo. Estudando, aprendendo coisas sobre produtividade. Eu falei, tá bom, vocês estão falando que se eu prestar atenção numa coisa só e focar nessa coisa, eu vou ser mais produtiva e mais eficiente? Então tá bom, vou acreditar em vocês. E depois que eu comecei a aplicar isso na minha vida, eu percebi que é realmente isso que acontece. Porque o seu cérebro é como se fosse uma maquininha que está prestando atenção só naquilo. E por muitas vezes eu acabo as atividades antes do que eu acabaria se eu estivesse fazendo 5 coisas ao mesmo tempo. E você, tem alguma dificuldade em ser produtivo? Qual desses 3 pontos do tripé da produtividade você tem maior dificuldade? Comenta aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Não esquece de clicar no joinha, de se inscrever no canal e continuar assistindo os vídeos aqui do Organiza clicando aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo!